E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao incrível mundo da fazendinha Chapéu do Gato E a lida pro seu Juca não vai tá fácil, meus amigos Olha só esse pasto, as vacas tão só de olho Será que as vacas vão querer comer aquele pasto ali na lama, meus amigos? Mas que barbaridade, Tchê! Lá cê foi o touro, sai daí touro, tu vai acabar tolando aí, rapaz Olha só, meus amigos O touro acabou chegando lá, meus amigos Mas provavelmente ele acabou ficando atolado ali, ó E o outro touro também cê foi E agora, seu Juca, e agora, meus amigos? Como que a gente vai tirar esses bichos daqui da lama? E a vaca não consegue ir, meus amigos A vaca acabou atolando no caminho Mas que barbaridade, Tchê, não sai do vídeo Fiquem com nós até o final E se você ainda não é inscrito no canal Já aproveita pra tá se inscrevendo Pois assim você não perde mais nem o vídeo E não esquece, tá deixando aquele super like E a vaca! Tem mais vaca ainda, meus amigos? Olha só, a vaca acabou ficando atolada ali E agora, turminha? Vamos ter que esperar o seu Juca chegar aqui no campo pra olhar as vacas E ele vai achar as vacas tudo atoladas aqui com os touros E a toro! Quanto mais o touro se mexe, mais ele atola, meus amigos É muita lama, turminha Era a vaca! Era a vaquinha! Oh, oh, era a vaca! E a vaca não sai dali, meus amigos E olha só quem que chegou aqui O seu Juca, turminha! E agora, seu Juca! Olha só, meus amigos! Seu Juca se apavorou É muita vaca e touro ali atolado É muito trabalho pro seu Juca! Seu Juca vai ter que usar o laço dele, meus amigos Vai usar o laço dele pra tá tirando aquelas vacas e aqueles touros dali Seu Juca já tá girando aqui, meus amigos Vamos acompanhar o seu Juca! Seu Juca girando o laço Seu Juca vai se preparar Seu Juca jogou Será que ele acertou, meus amigos? Olha só, mas que maravilha! Seu Juca nunca erra uma laçada Muito bem, seu Juca! Turminha! Será que seu Juca vai conseguir tirar o touro? Era touro! Era tourinho! Vamos tentar tirar esse touro, meus amigos Era touro! Esse touro não tá muito atolado, meus amigos Ele não foi muito lá pro fundão Eu acho que vai ficar fácil pra nós tirar Força, tourinho! Ajuda, touro! O touro tem que se ajudar também, meus amigos Era touro! Era tourinho! Força, seu Juca! Puxa esse touro, homem! Muito bem, meus amigos! O primeiro touro a gente conseguiu tirar Seu Juca laçou ele e tirou, meus amigos Vamos tirar o laço Porque o seu Juca vai ter que puxar aquelas vacas E aqueles touros que tem lá ainda, meus amigos Olha só, pessoal Aonde foram se meter os animais Aqui da fazendinha, turminha Vamos acompanhar o seu Juca! Seu Juca! Vamos tirar as vacas Seu Juca e aqueles touros O homem tem duas vacas e dois touros Seu Juca já tá preparado aqui, meus amigos Então vamos acompanhar o seu Juca nessa lida Não sai do vídeo Fiquem com nós até o final Seu Juca vai fazer a volta aqui, meus amigos Eu acho que o seu Juca vai querer laçar aquela vaca pequena Será que o seu Juca vai laçar a vaca pequena, meus amigos? Ela tá lá do outro lado, turminha Então vamos se preparar Era touro! Seu Juca tá tocando, touro Será que o touro vai sair sozinho? Era touro! Vem pra cá, touro! Cuidado, touro! Não vai se atolar! Muito bem, turminha! Não precisou laçar esse touro aqui, meus amigos Esse touro é forte Ele não ficou ali no atoleiro, meus amigos Era touro! Era tourinho! Choveu, meus amigos! E ficou muita lama aqui na fazendinha Olha só o que aconteceu Será que o seu Juca vai conseguir tocar esse touro? Ele tá bem atolado, meus amigos Será que vai ter que laçar, seu Juca? Era touro! Era tourinho! Rou! Rou! Era touro! Vai, touro! Força, touro! Força! Olha só, meus amigos Ele vai conseguir Muito bem, turminha! O touro conseguiu sair do atoleiro, pessoal Vamos tirando as vacas, touro! Os dois tourinhos já saíram dali, ó Ficou duas vacas lá, meus amigos Tem a vaquinha Harry Ford Que é essa vaquinha aqui E a outra vaquinha é uma Jersey Será que a gente vai conseguir tirar elas tocando? Elas vão ter força de sair dali, turminha? Ou o seu Juca vai ter que laçar elas? Seu Juca! O que o senhor vai fazer, homem? Era vaca! Era vaquinha! Rou! Rou! Toca essa vaca, seu Juca! Seu Juca vai ter que laçar de novo, meus amigos Vamos acompanhar o seu Juca! E o seu Juca jogou o laço, meus amigos E tá laçando a vaca também Muito bem, seu Juca! Seu Juca laçou a vaquinha, meus amigos Vamos puxar essa vaca, seu Juca! Seu Juca tá puxando a vaca no cavalo fumaça, meus amigos Era vaca! Era vaquinha! Rou! Rou! Toca a vaca! Era vaca! Vamos, pessoal! Vamos acompanhar o seu Juca! Era vaca! Era vaquinha! Rou! Rou! Era vaca! Força, seu Juca! E o seu Juca puxando a vaca, meus amigos Olha só Seu Juca tá arrastando a vaca, rapaz A vaca tá presa lá Tá atolada E o seu Juca passou ela A vaca tá toda suja agora, meus amigos Olha só Toda cheia de barro Tá toda cheia de lama, meus amigos Mas que barbaridade Essa vaquinha tava bem atolada lá E não conseguia sair Seu Juca conseguiu puxar ela, meus amigos Olha só Tá com barro até na cabeça Vamos acompanhar então, seu Juca, meus amigos Vamos tocar essa vaca pra lá Vamos tirar esse laço, turminha Era vaca! Era vaquinha! Rou! Rou! Era vaca! Toca essa vaca pra lá, seu Juca Vamos tocar essa vaca Que falta uma das vacas pra nós tá Pra nós tá tirando de lá, meus amigos Olha só o estado dessa vaca Toda suja, meus amigos Falta aquela vaca, seu Juca O que que seu Juca vai fazer Pra tá tirando aquela vaca de lá, pessoal? Será que seu Juca vai laçar a vaca? Olha só, seu Juca vai laçar Seu Juca tá girando o laço Seu Juca se preparou E o seu Juca vai jogar o laço E jogou o laço, meus amigos Vamos acompanhar o seu Juca E olha só, pessoal Como vocês podem ver O seu Juca já laçou ela de primeira E agora vamos tirar a última vaca Que falta, meus amigos A última vaca do atoleiro Puxa, seu Juca Era vaca! E essa vaca tá bem atolada, meus amigos Olha só Ela tá bem atolada aqui na lama Era vaca! Era vaca! Força, vaca! A vaca não consegue se mexer, seu Juca Seu Juca tá puxando ela, turminha Força, seu Juca! Esse cavalo de fumaça é muito forte, meus amigos Muito bem, turminha Puxa, seu Juca Puxa essa vaca, homem Olha só, meus amigos As vacas foram comer aquele mato lá Aquelas folhas verdes da árvore E elas acabaram ficando atoladas Junto com o touro, meus amigos Era vaca! Era vaquinha! Muito bem, turminha! Vamos tirar o laço dessa vaca A vaca tá toda suja também, meus amigos Tá toda embarrada Cheia de lama Era vaca! Essa lida do seu Juca não tá fácil, meus amigos Mas tá bem legal Era vaca! E se você está gostando desse vídeo de hoje, meus amigos Não se esquece de estar deixando aquele like Será que a gente consegue 100 likes nesse vídeo, meus amigos? Todo mundo dando like, pessoal! Não é, seu Juca? Muito bem! Vamos tocar essas vacas pra lá Era toro! Era vaca! Roo! Roo! Era vaca! Roo! Toca a vaca! Vamos tocar essas vacas pra lá Pra elas não caírem de novo ali, seu Juca! Senão elas vão de novo lá no barro, homem Mas que barbaridade, tchê! Muito bem, turminha! Como vocês viram na lida de hoje As vacas acabaram atolando ali na lama Mas que barbaridade! Então tá, pessoal! Obrigado por ter acompanhado nós até o final Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! 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 Tchau!